Fiquei sabendo que a cachorrinha do Biel tem o dom da cura, então ela deve valer uma boa grana. É hora do sequência. Pofuxinha, eu vou deixar você aqui fora pra que consiga fazer todas as suas necessidades. Enquanto isso, vou lá dentro pegar sua água e comida. Biel, por favor, não me deixe aqui sozinha. Eu estou com um mau pressentimento. Relaxa, Pofuxinha. Não vai acontecer nada. Eu já venho. É rápido. Ai, meu Deus do céu. Galerinha, se eu estou correndo algum tipo de perigo, já deixa o like, por favor. Deixa o... Olá, cachorrinha linda. Tudo bem com você? Dá uma olhada nesse osso delicioso que eu tenho só pra você. Ah, mas é claro que eu quero. Isso é maldade comigo. Me dá ele aqui. Vai, me dá. Claro que eu dou. Mas só se você vem comigo. Ai, espera um pouco. Galerinha, esse garoto é perigoso? Sim ou não? Comenta aqui, por favor. Você vai ser minha cachorrinha linda. Aguenta firme, Biel. Eu estou a caminho. Não, meu filho. Aqui está a tesoura que a senhora me pediu. Faz alguma coisa pra salvar ele. Não dá mais tempo, meu amor. Nada do que possamos fazer vai trazer o seu irmão de volta. Espera um pouco, gente. Se acalmem. Eu posso ajudar vocês. Pofuxinha, do que é que você está falando? Eu tenho o dom da cura. Agora, por favor, me coloquem no colo do Biel. Oh, Pofuxinha. Você também está querendo se despedir dele, né, meu amor? Nada disso, mamãe. Eu tenho o dom da cura. Por favor, me coloca agora no colo do Biel. Oh, maravilha. Vou te colocar lá agora mesmo, minha bebê. Uau. Então, além de ser muito fofa, ela ainda tem o dom da cura. Pronto. Obrigado, mamãe. Galerinha, pro milagre acontecer, já deixa o seu like, por favor. Deixou? Agora, Biel, volte à vida. Pofuxinha, foi você que me ajudou, meu amor. Muito obrigada, Pofuxa. Te amo, eu te amo, Pofuxa. Eu também te amo. Galerinha, deixe muitos emojis de corações coloridos.